É progredir no campo de ataque, o Fluminense com essa mobilidade, né, que é muito próximo do time titular, vamos ver. Olha o Richarlison chegando no mano, a mano, puxou pra canhota! Gol do Fluminense! É do Fluminense invicto, do Fluminense demais, é do Fluminense líder, Richarlison! O João vacilou, hein, Marco Júnior tava ligado, Richarlison chamou a responsabilidade, puxou pra perna esquerda e bateu firme, no canto do goleiro! O Fluminense abre o placar em Moça Bonita, Richarlison número 70, um para o Fluminense, zero pro Volta Redonda de novo, a bola do Richarlison pra canhota! E o chute forte pro gol, assina Richarlison, assina que o gol é seu!